E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre de minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar, dez anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo, que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje a gente tem que mudar o modo operante. Meu nome é Francesca, sou de jovem do Norte-Ceará e sou diabético há dois anos, a partir de mim. Eu tomava duas medicações, que eu drogava os médicos de 50 por mil e o XR de 500. E pela internet, no Facebook, vi vários depoimentos desse medicamento, que é o Insumax. E eu resolvi fazer perguntas a algumas pessoas que usavam e os depoimentos foram favoráveis. Então eu decidi a experimentar. Estou usando desde janeiro e a minha glicemia, ela está, lógico, dependendo da minha alimentação e tudo, ela está abaixo de 110, às vezes 100. Ainda não consegui abaixo de 100, mas até 100 eu já consegui. Então eu recomendo realmente uma medicação, que é a base de ingredientes naturais e que vem surtindo efeito. Estou satisfeita com o produto. Insumax agora é Power Insumax. Com uma nova fórmula mais poderosa, o Power Insumax controla a diabetes, auxilia a desintoxicar o pâncreas de forma natural, sem efeitos colaterais. Estou aqui para falar para vocês de alguns receios que eu tinha, após ter amputado minha perna esquerda, meses ou depois, uns 4, 5 meses depois, apareceu uma diabetes tipo 2. Eu fiquei muito preocupado, receio de continuar tendo que... uma sequência de amputações. Enfim, conversando com um amigo, ele comentou comentou que tinha resolvido o problema dele uma pesquisa da internet. Me indicou o produto, eu fui e fiz a mesma pesquisa. Resumindo, Power Insumax, em pouquíssimo tempo, meus receios acabaram. Minha diabetes está 100% controlada, sem o mínimo problema, sem dores, sem incomodações. Recomendo, usem, vale a pena. Adquira já seu Power Insumax. Minha diabetes está 100% controlada, Tchau, tchau.